Há um fenómeno muito interessante, por falando com as redes sociais, que é uma técnica chamada astroturfing. Isto basicamente é uma técnica de black hat, ou seja, isto. Não é ilegal, mas também não é muito ético, que é que tu basicamente é super imoral. Isto é basicamente, imagina, vamos supor que tu estás, és um partido, não é? Não tens presença online e queres entrar na equipa dos grandes, não é? E precisas de mancha crítica. Ora, tu organicamente e só com anúncios, tu não vais conseguir. O que é que vais fazer? Vais pagar agências russas, e isto na Rússia é um negócio muito grande, e eles têm pacotes, eu posso mandar alguns links, porque eu já investiguei isto, então tens pacotes em que compras, tipo, imagina, dás 2 mil euros e eles em dois dias metem 100 ou 200 perfis a comentarem coisas que tu ponhas. Tu só tens de dar o link do post. Eles já metem 100 ou 200 perfis a comentarem e a partilharem. Podem não dizer nada. E qualquer tweet do Donald Trump mostra isto muito claramente. E quem diz Donald Trump diz qualquer figura mais polarizadora e que não se perceba bem como é que chegou ali. Tu começas a ver 4 ou 5 pessoas que são muito estranhas, que de repente partilham, e como a rede social vê que há, de repente, uma data de partilhas e comentários, pensa, ok, isto é interessante. E começa a tornar isto mais impactante e a aparecerem mais feedos. Ou seja, o que tu crias é um movimento grassroots falso. É simular que existe muita gente a defender aquilo e, no fundo, é um gasto que pagou a pessoas para irem falar daquilo. Foi assim que o Donald Trump ganhou as eleições. Porque, ao contrário da Hillary Clinton, que infelizmente decidiu só pegar, enfim, nas questões da humanidade e tudo mais e esqueceu-se que tinha uma imagem pública horrível, o Donald Trump decidiu, ok, eu vou jogar com estes. É mesmo para os fascistas? É mesmo para os racistas? Mas vou só falar para eles e vou convencê-los a virem votar em mim. Então tornou-os coitadinhos e nós que somos estúpidos, fomos todos atrás na lenga-lenga dele. Ele criou esta massa crítica inexistente, que fez com que os coitadinhos dos nazis e dos racistas pensassem, pá, realmente, estão a ver como nós somos muitos? Afinal, nós não somos nenhuma minoria. E são uma minoria, só que a diferença é que, com isto, deu-lhes a força necessária para se levantarem e darem a sua opinião. E, pois, nós, como não estamos habituados a ver pessoas a dar opinião mais forte, neste caso, enfim, concordo-se ou não, o que vamos fazer é, não, não, tu és racista, tu não podes falar. E, como eles já estão reforçados com esta questão toda e têm um tipo como o Donald Trump, com a importância que tem, a dar-lhes apoio, que eles dizem é, não, não, tu não me podes falar isto, espera aí que eu já te lixo. E, então, nós, por causa deste movimento, demos força a estas pessoas online, que são menos do que nós, porque lhes chamámos estúpidos, a dizer, não, não, eu vou me levantar e eu vou votar. Então, eles votaram todos em massa. Sabes o que é que nós fizemos? A maior parte de nós fizemos tweets a dizer, ai, meu Deus, e agora o que é que vai acontecer? Porque nós não nos levantámos. E este é um grande drama para mim, que é a questão do poderes criar rapidamente uma massa online que vai dizer o que tu quiseres, por um preço, pode não existir, e se tu um dia pesquisares no YouTube uma coisa chamada China Click Farms, isto é pornográfico, tu vês como isto está tudo interpelado. Portanto, até enquanto consultor, cada vez mais luto com isto, e até com os clientes, falo sobre este tema que é, pá, borrifem-se nos likes, borrifem-se nos comentários, não é isso que interessa, é a comunidade, são aqueles 10 que todos os dias vão aqui dizer qualquer coisa, é estes que contam, estes valem mais dinheiro, pá, do que um perfil com um milhão de seguidores. Tchau, tchau.